Mark Speer, secretário de Defesa dos Estados Unidos, deixou claro que pensa diferente do presidente Donald Trump nesta quarta-feira. Ele disse que não concorda com o envio de militares para frear os protestos contra o racismo e a brutalidade policial que ocorrem há dias no país. Digo isso não apenas como secretário de defesa, mas também como ex-soldado e antigo membro da Guarda Nacional. A possibilidade de recorrer às forças ativas somente deveria ser usada como última opção e apenas em situações extremas. Não estamos nessa situação agora. Não apoio que se use a lei de insurreição. Em meio aos protestos pela morte de George Floyd, Trump ameaçou mobilizar militares para resolver rapidamente a situação, provocando muitas críticas. Floyd era um afro-americano que morreu após a ser imobilizado por um policial branco com o joelho em seu pescoço por nove minutos. Desde então, os Estados Unidos enfrentam uma onda de protestos, às vezes violentos, que levaram algumas cidades a decretar toque de refugio.